Hoje eu vou te contar qual é o caminho, passo a passo, de como é que você muda o seu marido. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like e compartilha esse vídeo com todas as mulheres que desejam desesperadamente mudar o seu marido. Vamos lá! Existe uma coisa que você precisa entender. Passo 1. Ninguém muda ninguém. Eu e você somos completamente incompetentes para mudar qualquer pessoa perto da nossa vida, a não ser eu mesma, você mesma. Eu e você só podemos mudar a nossa vida. Se engana quem acha que muda alguém. Esse é o pressuposto 1. Tenha entendimento de que a sua vida é responsabilidade sua. E que na hora que você muda a sua vida, na hora que você muda o que sai da sua boca, na hora que você muda a forma de você olhar para o seu marido, na hora que você muda a forma de você se comunicar, na hora que você muda a forma de viver a sua vida, em todas as áreas, as suas conexões começam a ser transformadas. Passo 2. Olhe para você quem você tem sido com coragem, verdade e humildade. Para de esperar do seu marido a realização do que você hoje se vê frustrado. Olhe para a sua vida, faz assim, dá um passo para trás. Olhe para o seu casamento, olhe para o seu dinheiro, olhe para a sua vida profissional, olhe para a sua saúde, olhe para o seu corpo, olhe para os seus filhos. Quem você verdadeiramente tem sido? Não é o que você fala, é a vida que você tem vivido. Como é que você tem sido como esposa? Você tem feito sexo? Você tem sido amorosa? Auxiliadora, paciente, cúmplice, parceira, constantemente insatisfeita, sempre com aquela carinha de que chupou limão azedo, reclamando, olhando, comparando o seu marido com os outros, achando que os outros são sempre melhores, mais carinhosos, mais fiéis, mais dedicados, mais amorosos, mais prósperos, mais, mais, mais. Olha, a física quântica diz que quem muda a realidade é o observador. Muda a tua forma de olhar para o teu cônjuge e veja ele se transformando. Terceiro princípio. Todo mundo tem um casamento que merece. Todo mundo tem um marido que merece. Eu e você só nos conectamos com pessoas que têm o mesmo nível de estrutura emocional que eu. Eu e você só nos conectamos com pessoas que alimentam os nossos vícios emocionais. Então, tudo que te incomoda nos teus relacionamentos, fala dos teus vícios. Fala da tua mania, fala da tua fraqueza, fala da tua debilidade. Se fortalece emocionalmente, cura as tuas feridas emocionais, alinha as tuas emoções, entende o teu verdadeiro valor, cuida da tua saúde, cuida do teu dinheiro, cuida da tua vida profissional, cuida do teu relacionamento com Deus. Se transforma na mulher que Deus te fez para ser. Que você vai ver que as suas conexões, inclusive com o seu marido, serão transformadas. Sabe por quê? Porque na hora que não tiver mais liga, porque você está forte, porque você está humilde, porque você comunica agora, se é uma esposa sábio, porque você se comporta como uma mulher que edifica a casa, porque você entende o seu papel, porque você entende o seu valor, porque você se posiciona com sabedoria, porque você sabe quem você nasceu para ser. Não consegue mais se conectar na dor, na discussão, na reclamação, na lamúria. Então quem vai assim e assim, você muda o seu marido. Nesses três passos, você transforma tudo, inclusive o seu casamento. Viva você a identidade que Deus te fez para ser. Sente você na cadeira de diretora da sua vida. Com verdade, coragem e humildade, reconheça tudo o que você tem errado. Decida começar todos os dias uma decisão certa, lugares certos, pessoas certas. Construindo uma nova história. E se prepare para ver coisas lindas acontecendo. No seu coração, nas suas emoções, na sua forma de olhar a vida, na sua forma de olhar você e também no seu casamento. Então Deus te abençoe poderosamente e viva o casamento que você nasceu para viver. E se você gostou desse vídeo, se ele tocou o seu coração, se ele fez sentido para você, se você entende que você pode sim olhar para a sua vida com responsabilidade e se tornar todos os dias mais parecido com a mulher que Deus te fez para ser. E assim mudar tudo à tua volta. Então compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas, que você ama muito, que merece sentar nessa cadeira de governo da sua própria vida. Ativa o sininho para você ser avisado, porque eu tenho vídeos novos aqui diariamente. Dá um like aqui e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.